Aê, como é que vocês estão? Olha o Jerovinho, é o nome do nosso canal E você não sabe o local que eu estou Olha Gabinete Real Português Olha a imagem que eu encontrei O Real Gabinete Português de Leitura Teve início dia 14 de maio de 1837 Por um grupo de 43 imigrantes portugueses Hoje, situado na rua Luiz de Camões Número 30, Centro do Rio de Janeiro Inaugurado pela Princesa Isabel No dia 10 de setembro de 1887 Interessante, né? Bacana Continue nos seguindo Aqui embaixo tem mais coisa lá Olha o Geraldinho